Ah, você tem CC Quando você passa logo sinto a sensação de morrer Ah, nem sei como dizer Quando você surge logo sinto a vontade de correr Meu pulso quase para, o cheiro se espalha Não aguento o teu cheiro, pior que o de carneiro Você tem CC Você tem CC Você tem CC Você tem CC Ah, você tem CC Quando você passa logo sinto a sensação de morrer Ah, nem sei como dizer Quando você surge logo sinto a vontade de correr Meu pulso quase para, o cheiro se espalha Não aguento o teu cheiro, pior que o de carneiro Você tem CC Você tem CC Você tem CC Você tem CC Não aguento o teu cheiro Não aguento o teu cheiro Você tem CC Você tem CC Não aguento o teu cheiro Você tem CC